Calma Jubileu, eu sei que você já tá pronto pra comentar Voltou, eu vingei, eu sabia, mentiroso E blá 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 Primeiro escuto que eu tenho a dizer Não, eu não tenho uma conta no jogo Eu estou jogando o jogo de vez em quando Apenas para fazer alguns Hello Jobs por alguns de meus clientes E acaba que nesses Hello Jobs eu jogo ao vivo Então este vídeo e talvez os próximos caso eu venha a postar É algumas das melhores partidas que eu fiz em determinada conta Enfim, espero que tenham entendido Espero que curtam e até mais E aí E aí E aí E aí Apenas bem sucedido. Fogo no buraco. 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 Parece que estou mais forte. Voltei a treinar, Richard. Semana passada eu voltei. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com o ZP mais barato do Crossfire Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito E utilizando o cupom Pãozinho você ainda dá uma moral aqui para o canal Além disso tudo também você acumula pontos a cada depósito Que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito Para de perder tempo, corre na Portal, o link está aí na descrição Exercício para tríceps, no cabo mano Para que ao invés de você trazer para o teu corpo Você vai deixar o cabo o mais reto possível Jogando como se quisesse jogar assim para frente Tá ligado? Tipo, você vai estar aqui inclinado, não traz para o teu corpo Traz lá para frente assim Tipo, você vai estar aqui Tipo, você vai ficar aqui Anc红 athlete Tipo, você vai ficar aqui Tipo,isson dourança Tipo, enter quente Tipo, escolha Tipo, levanta Tipo, você vai ficar com quem? izer Oh! O que aconteceu? Bombas armadas. Fundo no buraco. O que? A missão falhou. Plantaram a bomba. Foi no bombe B. Bomba desarmada. Embora! Fiz por dia a série de aquecimento para a meia-noite. Bruminha pegada supinada, três séries de cinti. Bruminha pegada supinada do caralho. Ficou com o antebraço do tamanho do Ramon, viado. Missão falhou. Espada, testes ouvemos. Ficou no escadinho. Puta merda que eu morri. Caralho, mata o cara aí já! Eu sou ruim, mas os amigos aqui do time... Eu já tava curtindo, cozinhando, mas você postou cox... Que bang é essa, Cris? Caralho, ninguém vai lá na frente, velho. Os caras tá tudo mirando aqui comigo, não é possível. Cara, não olhou a costa. Caralho, velho, que time bizonho. Quantos HZ? Seja específico, linda. Não sei se você tá falando de mouse, de monitor. Pãozinho, a placa de vídeo foi pro caralho, vou ter que voltar a jogar esse jogo. Meus pesos, meus irmãos. E aí, Zypeson? Tô jogando de car, que eu amo você, cara. Sou igual? Não. Tô perto, não. Não, mas... Vai, tenta. Olher. Olha a pedra! Então, vamos lá. Vai, vai. Vai, eu não vou ficar de... Vai... Vai, o... Recuperem a bomba! Parou! Parou! Fumaça caminho! Olha a pedra! Que louco! Tô louco! Estou indo embora agora Já pode ter dado a volta esse pilantra E eu acreditei, eu fui Ai, caliquinha Que era ocasião, por isso eu deixo ela achar Ela manda na relação Essa é uma das peças da Kings Escobar 100% banhada a ouro maciço de 18 quilates Essa e outras peças você pode encontrar diretamente no Instagram Ou na loja oficial da Kings, lá no Shopee As peças não tem problema nenhum com água Ou seja, elas não escurecem Eu particularmente utilizo todos os dias para treinar E assegura a vocês a qualidade do produto Fora que a loja tem uma variedade absurda de produtos Como pingentes, correntes, pulseiras, dedeiras, anéis e muito mais Acesse a descrição, vem com a Kings E fique no Drip você também Caralho O cara anda, não Acho que só tinha ele aqui, velho Vamos olhar em cima, não Cara, o primo Ele entrou, o bomba está fechado, cara Não é possível Vai ignorar ele 3, 2, 1 Cara, não tem mais ninguém, velho Não é possível Caralho, esse cara é cruzadinho, velho Cara, esse mapa é meio torto, mano Esse mapa aqui eu lembro que eu jogava ele em beta, velho Lá nos primórdios desse jogo Meu Deus do céu Tira o barulho do teclado pra gente, não tem como Caralho Será que ele tá lá, hein? Caralho, o cara... Vem, mano, o maninho Cara, ele acha que ninguém sabe que ele tá aqui Ele acha mesmo Olha a pedra Preto te atende, seu mistério Guardar chuva, né? Oh, caralho Seu teclado é suíte, mano, hein? Opa Sem nem minha idade Tem gerado de teclado, meu Mas teclado é teclado, mano Poxa, tiver um cara no cantinho ali Caralho Só pode Tá ligado? Ó, perfeitinho, ó lá, na cara deles Essa HL aqui, ó Pega lá também, ó Bufa Ó, pãe Ó, pãe Ó, pãe Ó, pãe Ó, pãe Ataqueu já. com certeza Legendas por TIAGO ANDERSON